Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Deixando o versículo bíblico aqui de Mateus 5 verso 4 que diz Bem-aventurados que choram porque serão consolados Se você chora hoje, creia nesse Deus que pode consolar o seu coração, consolar toda a sua família Muito bem, hoje o Antenados na Geral, vamos falar sobre relativismo e o cristão Olha aí, um tema muito polêmico, pertinente, para participar e me ajudar hoje do Antenados na Geral Eu convido ele que é pastor da igreja Projeto Vida Nova do Recreio E faz parte do bloco de evangelismo estratégico no carnaval Cara de Leão André Bittencourt, seja bem-vindo mais uma vez a Antenados na Geral Prazer estar novamente com você aqui, nas Boas Novas, com os colegas, com os irmãos de fé Vai ser um programa muito abençoador com toda certeza Ele também que é bispo da primeira igreja congregacional de Itaguaí No Rio de Janeiro, bispo Brás Cláudio, seja bem-vindo a Antenados Obrigado, pastor Pablo, mais uma vez é um prazer estarmos juntos Vamos seguir em frente aí, juntos e misturados Ele também que é pastor, bacharel em Teologia, gestor público É professor de Teologia, Ética e Ciências Políticas Marcos Ebenezer É um prazer, Pablo, estar aqui E com certeza nós teremos mais um programa edificante Pra glória de Deus Ele também que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista E membro da Igreja Batista Atitude, pastor Rafael Soares Sempre bom estar aqui, tema interessante, né? Realmente é um tema que vale a pena te aprender sobre isso Sempre bom estar aqui com os irmãos, pastores E que seja pra glória de Cristo Vamos lá então falar sobre relativismo O relativismo é a filosofia que defende a existência de várias verdades Hoje vivemos em um mundo onde apenas uma ideia de verdade não é o suficiente Onde cada um tem a sua forma de enxergar Deus e encarar sua fé A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Hoje vamos falar um pouco sobre o pensamento relativista e a fé cristã Muito bem, pastores Pensando no relativismo, acho que vale a pena a gente pensar também na história Andar uns 300 ou até mesmo 500 anos atrás Eu sei que no século XVI, ali na época da reforma, do renascimento Houve uma mudança no mundo em geral Andou mais à frente, em alguns séculos, chegou o iluminismo E aqui já no século XX, ali no finalzinho do século XX Teve a queda do muro de Berlim E ali, dali para frente, disseram que nasceu, foi gerada a pós-modernidade Que uma das características da pós-modernidade é o relativismo É o inclusivismo Então, assim, surgiram todas as características muito pertinho da gente aqui Inclusive, o absolutismo veio, sido deixado para trás E as pessoas começaram a relativizar Não, não é bem assim Tem outros pensamentos Vamos lá, falar um pouquinho sobre a influência do relativismo dentro das igrejas Qual é o prejuízo que nós, pastores, estamos tendo com a entrada do relativismo As pessoas pensarem que a palavra de Deus, ela não é a palavra Ela contém a palavra E que as interpretações do texto, elas podem ser muito subjetivas Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante Que a igreja brasileira hoje, não somente brasileira, mas mundial Está sofrendo muito, não é, Brás? Com o relativismo Com certeza, porque cada um tem a sua própria verdade A pessoa congrega numa igreja, ela ouve a mesma palavra Vamos dizer que uma igreja aí tem 300 membros Os 300 escutam a mesma pregação, tem a mesma Bíblia Mas cada um tem a sua verdade Com respeito a qualquer assunto Se fala de casamento, se fala de contribuição Qualquer tema, cada um vai dizer assim Não, a minha verdade é essa A minha interpretação é essa Então, é complexo porque Ainda que você leia um versículo da Bíblia Você mostre nas escrituras A pessoa sempre vai buscar Alguns meios, algumas formas De repente, versículos isolados Para defender aquilo que ela acredita Então, você vai ter um povo Onde as pessoas têm fé diferente Estão congregando no mesmo lugar Alguém me disse, não tem muito tempo Ah, eu disse que eu creio Ela estava dizendo Que eu morrendo, eu vou estar dormindo E aí a gente leu a Bíblia mostrando Paulo dizendo que morrer Era melhor ele dizendo que estaria com Cristo Ou seja, que ele morrendo O seu espírito estaria imediatamente Na presença de Cristo Mas mesmo você lendo as escrituras A pessoa diz, não A minha verdade é que eu vou estar dormindo Então, parece que ela se sente no direito De refutar até aquilo que a própria Bíblia diz Porque ela tem a sua própria verdade Eu falei aqui no início do programa Sobre a influência da reforma Porque a verdade só estava na mão dos papas Lembrei isso aqui agora Só estava na mão dos papas E aí a verdade começou a entrar na mão do povo Cada um pôde ter a Bíblia Todos tiveram a Bíblia E começaram a ter a sua interpretação das escrituras E de lá para cá, desses 500 anos A gente vê hoje as pessoas tendo essas interpretações subjetivas Da própria palavra Só que a Bíblia é absoluta Ela não pode ser relativizada Ela é absoluta Ela tem aquela interpretação Tem uma frase que o pessoal diz muito Tipo que a palavra de Deus se renova a cada dia Ela é mal interpretada, né, Rafael? Porque ela não tem várias interpretações Ela tem uma só Ela pode ser renovada no nosso coração Eu vou dar uma passeada um pouco antes de entrar no assunto Porque a gente vê Hoje temos 7 bilhões de habitantes A comunicação distribuída, globalizada Hoje a informação está a um clique O conhecimento nem tanto Então hoje todo mundo lê Tem toda informação Relacionamento absurdamente conectado E nunca o povo esteve tão mal Se criam sempre novas maneiras de produzir aquilo que o homem, por essência Sabe fazer com uma categoria incrível O mal E o relativismo, eu creio que inclui nesse pacote do mal Porque quando você se relativa, tudo é relativo Nada é absoluto E a gente entende quem é Deus No seu absoluto, na sua totalidade É um pequeno passo Ou um grande passo para uma inversão de valores O relativismo sempre anda prevendo uma mudança total no valor E é o que a gente vê ao olho nu Daqui a muito pouco Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm Vai mudar para todas as coisas me são lícitas e me convêm Na verdade, todo homem está querendo criar o seu Deus A sua forma de agir O primeiro Deus que ele sempre adora é ele mesmo Então ele tenta arrumar um jeio Um jeito, me perdoe De gerar uma expectativa no Deus que serve a ele Não àquele que nós servimos Um ídolo, né? E isso é parte de uma mudança de valores Que o relativismo traz E está entrando no ser da nossa igreja Hoje todo mundo é teólogo, de botequim Por que vem que pareça? Porque lendo raso Hoje a pessoa pensa que se auto-intitula reformado Para falar que é inteligente Nem conhece os institutos Ele não sabe do que se trata Não sabe nem o que é isso Não sabe nem o Deus que supostamente serve Ele que é um Deus que serve sal Então isso tudo, essa facilidade de comunicação Estimula o que há de pior no homem E pode ter certeza Você pode achar uma parte da Bíblia Ou uma referência bíblica Que atenda às suas demandas egoístas Por quê? Porque o homem procura isso por sua natureza Por sua convicção Existem valores que não são relativos São absolutos Estes são eternos Enquanto ninguém entender isso Não vai entender o que é evangelho Não vai entender o que é amar o próximo De forma incondicional Por isso que existe tanto divórcio Morte e tudo mais E o grande instrumento para freste tudo É o púlpito Onde é que está a plataforma Para falar a verdade absoluta Mas o púlpito está desenvolvendo Está estimulando o que é de pior no homem É tu que dizes A competitividade Não No geral sim Sim Eu estou falando Tu que dizes Para dizer Não Para dizer que é isso mesmo É isso mesmo Porque a gente está falando do relativismo Numa sociedade E qual é o instrumento Qual é o único ser Que diz Não A uma verdade absoluta Aquele que crê que Deus é absoluto Que criou o homem Em imagem de semelhança Perdão Em imagem de semelhança dele O resto é tudo relativismo Eu não consigo pensar no relativismo Desassociado com outro conceito Tolerância e intolerância Porque o relativismo existe Eu penso de uma forma Você pensa de outra Nós estamos aqui Cada um pensa de uma forma Relacionada a um ponto Mas todos nós nos toleramos A tolerância Ela permite a existência de um outro ponto Do relativismo Mas existe a intolerância Que não permite A existência de um outro ponto O que acontece com esse relativismo Que nós vemos hoje É um novo conceito De tolerância E de intolerância O que significa isso? Não é mais permitido O absolutismo Não é mais permitido O absoluto Porque o absoluto Ele é contra qualquer forma De relativismo Então Surge uma intolerância Total Aquilo que é absoluto É interessante A verdade Então você não Você não pode criticar Qualquer coisa contrária É odiado Tem que ser extirpado Exatamente Você é radical Você é radical Porque você fala Que Jesus é o caminho A verdade Você vê que a raiz Do relativismo É maldito É interessante então Você está absurdamente Quando você voltou atrás De ver falando Pegando o que o André falou O pessoal então Está absolutizando O relativismo O relativismo está falando Absoluto Exatamente Outra verdade O pecado que na Bíblia Está na ordem do absoluto Eles estão levando Para o relativo Olha A sua maneira de viver Está te levando a pecar Depende 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 do teu ponto de vista Eu não Então o grande perigo É esse que estão tentando Através do relativismo Onde tudo é relativo Nada é absoluto Anular as verdades fundamentais Você é intolerante Pegar aqui o André Olha só André Pegar um Não Porque você não me respeita Destacar um ponto aqui Que o André falou Sobre a diferença Que existe o relativismo E aquilo que é relativo São duas coisas diferentes Porque por exemplo Dependendo da época Da cultura Do bairro, do local Da linguagem Eu vou agir de uma forma Se mudou a época Mudou a cultura Mudou o bairro Eu vou agir de outra forma Então é relativo O relativismo A característica dele Tudo é relativo Então é isso que é importante Agora pensando no século XX Às vezes eu vejo muitas pessoas Preocupando Ah, o falso profeta O falso profeta É aquele que fala Comete algumas falhas Teológicas Mas um falso profeta Hoje no século XX São os autores Do relativismo Que é Marx Que é Nietzsche Que é Freud Que hoje trouxeram Através das suas doutrinas E ensinamentos Colocou essa minhoca Na cabeça do povo E hoje tudo é relativo Na cabeça Até de alguns Cristãos Dentro da igreja O apóstolo Paulo Vai dizer que no final Dos tempos As pessoas não suportariam Uma sã doutrina Porque são verdades Absolutas Que o tempo pode passar Porque realmente tem coisas Por exemplo Você usar terno Ou usar uma camisa bonita Como essa É relativo Agora Existem verdades Que são inegociáveis E aí Hoje Se abre cada dia Até infelizmente Pseudos igrejas Defendendo questões Que quando você lê Em 1 Coríntios Capítulo 6 Uma lista Daquelas práticas Que não herdarão O reino dos céus Aí alguém abre Uma igreja Dizendo Aqui nessa igreja Nós defendemos Essa prática Ou seja Nós incluímos Vamos dizer No livro da vida Quem pratica isso Por exemplo A mentirinha Já ouviu falar Mentirinha branca E a mentirinha Por exemplo Mas Abraão mentiu Ele falou que Sara Era irmã Para não morrer Não era esposa Era irmã Então aquela mentira De Abraão Foi justificada Olha só como é que também Se a gente não vigiar Como pastor Então fala Mas Abraão O pai da fé O homem que foi chamado Por Deus ali Mas eu amo Uma palavra de Deus Porque a Bíblia Ela não omite nada Não omite nada Abraão Abraão inventou Aquela história Mas depois você vê Arrependimento em Abraão Davi pecou Davi pecou Mas você vê Arrependimento em Davi E Davi lá no Salmo 51 Ele fala Eu sei que Em iniquidade Eu fui formado Que o pecado habita em mim O que ele está falando O que ele está falando Eu não sou melhor do que ninguém O pecado de Adão Está em mim Mas ele confessou O seu pecado Porque o que ele disse Quando o Senhor olha para mim Para o meu íntimo Ele vê a verdade E a verdade é absoluta Então o que é certo é certo O que é errado é errado A verdade é absoluta O que é certo sempre vai ser certo O que é errado vai ser sempre errado É a volta daquele que é a verdade Até a volta de Cristo A verdade é absoluta Cristo é a nossa verdade Dizer que Jesus era um profeta Que era apenas um homem especial Que era um homem inspirado E para nós é Deus Sempre será Deus Caminho, verdade e vida Aí o relativismo vem dizendo Mas a verdade não é relativa Ela não é pluralista Que é também uma característica Do pós-poderismo Plurativismo Ela é até plural Cada um tem a sua verdade Cada um tem a sua tribo Mas ele é a verdade Cada um tem a sua tribo Mas ai de quem Contraria a minha tribo É uma verdade absoluta É uma raiz socialista Satânica E quando Jesus disse isso Buda, por exemplo Já tinha vindo Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ou seja Ele já estava dizendo Naquela época Que todos que vieram antes Não eram Não eram a verdade O pastor Rafael Ele disse algo aqui Que me fez refletir Do perigo do relativismo Dentro das nossas igrejas Que o relativismo Dentro da nossa igreja Ela te leva Sutilmente Para a intolerância Porque se você Não concordar Com a minha ideia Você é o que? Você é um pecador Você é um rebelde Exatamente Exatamente Quando nós vivemos Num mundo Onde até os mais simples Discordam Eu posso discordar De você Mas eu não sou contra você E aquele que é relativista No sangue Ele acha que você É contra ele E daqui a pouco Ele cria um sentimento De ódio contra você E para que possa acontecer Algum problema mais grave Alguma situação catastrófica Até Dependendo de algumas religiões Ele traz para o pessoal Vamos para um break Rapidamente Só está esquentando aqui Essa foi a primeira pergunta Sobre o relativismo Mas tem muita coisa ainda Pela frente Viu? Tem muita benção para você Não sai daí não O Antenados volta Já 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 passou por uma agulha Tem que ser bíblica Cantar as escrituras A gente tem que cantar Independente do ritmo Cantar as escrituras Isso que é importante Muito bem Lembrando Nesse segundo bloco Já lembrando Que você pode participar Conosco Anotando o telefone Da Boas Novas Fica aí Debaixo da sua telinha Anote salvo No seu Android No seu celular Mande para a gente Aí um vídeo Grava um vídeo Aí Manda para o nosso WhatsApp Que eu quero apresentar Você aqui Para esse mar de gente Que nos assiste Visita também Nosso canal no YouTube Antenados Visita a nossa página No Facebook Nós estamos Nas redes sociais Querendo alcançar A você Onde for Muito bem Pastores Me ajuda aqui Com mais uma pergunta Como podemos Contextualizar Esse relativismo No cotidiano Cristão Olha aí Como é que a gente Vai contextualizar Isso Aonde que nós Encontramos dentro Da igreja Um relativismo Porque É sutil Não é declarado Não está dizendo Eu sou relativista É bem sutil São doutrinas Assim que Se o cara Não conhecer Não estudar Ele não vai perceber É que aquilo ali É uma relativização Da palavra Você percebe Sutilmente Por exemplo Uma igreja Que não prega Cruz Que não prega A volta de Cristo Uma igreja Que não fala Sobre o pecado Sobre a santificação Que se a santificação Ninguém Verá o Senhor É uma igreja Que está Relativizando Está com caminhos Muito perigosos Uma igreja Em que você Por exemplo Quer ver você Pegar Fisgar um relativista Qualquer Opinião Que ele tiver Ou qualquer Defesa Que ele tenha Estamos falando De eclesia De igreja Que ele tenha A nível doutrinário Você fala assim Poxa É mesmo Vamos para a bíblia Se ele se alterar Você pode ter certeza Que quando você abre a bíblia E começa a quebrar Uma teoria relativista Geralmente ele tende A ser agressivo Entendeu bem A ser intolerante A ser imparcial Isso é antibíblico Isso é anticristianismo Entendeu Pessoas inteligentes Escutem ideias E eu vou te falar Já peguei pessoas Com ideias Completamente voltadas Contrárias Doutrinárias Várias ideias E como eu sou abençoado E como eu aprendo Talvez eu não Mude a minha doutrina Mas eu aprendo Que alguma coisa Posso ser melhor A gente tem que estar disposto Sempre a aprender A ouvir Ainda mais quando se trata De Cristo De falar sobre ele Uma pergunta aí Para vocês Vem aqui a guiola Desceu do céu Se eu estou diante De um relativista Se eu respeitar A opinião dele Tem que respeitar A opinião do próximo Eu estou sendo relativista Estou relativo também Não, não, não Você está sendo tolerante Tolerante E se existe algo Que faz parte De um ser social É você aprender A ter respeito Pela opinião alheia Pela decisão Do outro Porque existem decisões Porque Ele estava com os pecadores Exatamente Exatamente Mas ele estava com os pecadores Mas ele estava com os pecadores Mas ele estava ali falando da verdade Muitas igrejas hoje Assim Defende Desculpa até Mas assim Você defende um princípio Algo Já teve programa aqui Falando sobre dízimo E de repente Uma pessoa vai visitar outra igreja Ela diz Não, isso é relativo Aqui por exemplo Nós não temos dízimo Aí eu acho que Para quem está de fora Infelizmente Devido assim Ter vários programas de TV No sentido O problema não é ter programa O problema é O que defende um pastor O cidadão liga a televisão Ele defende uma prática Um tipo de vida Transforma De repente Quando ele muda de canal Ele ouve um outro pregador Pregar o contrário Então Pensando Como a pergunta foi feita De uma forma sutil Será que Algumas verdades Que a igreja defende Ela não tem se tornado Relativo Dependendo da igreja Sabe Ou daquele pregador De repente ele defende Eu tenho visto isso Tem pregadores Defendendo Questões Defendendo aborto Está dizendo que aborto Pregadores conhecidos Não Isso é relativo Inclusive Defendendo drogas Defendendo Sexo fora do casamento Defendendo homossexualismo E aí Ou seja Quem está de fora Ou até membros da igreja Está começando a pensar o seguinte Bom Acho que tudo É relativo Esse é o perigo Quando você pega Sua opinião pessoal E você fica querendo Adaptar a sua opinião pessoal A palavra de Deus Eu tenho um casal De membros lá da igreja Que eles foram morar Muito distante Da nossa igreja E ele me perguntou assim Pastor Como eu faço Para procurar uma igreja Para mim O que o senhor me orienta Eu falei Procure uma igreja Que esteja pautada Na palavra Procure uma igreja Que ensine Os princípios bíblicos Essa é a igreja Que você vai procurar Porque antigamente O batista Ele ia na batista O assembleano Ele ia na assembleia O congregacional Ele ia na congregacional Hoje Todo mundo visita Todo mundo E quando você Vai fazer uma visita Ou quando você Vai querer participar De um estudo bíblico Numa determinada igreja Que ela não tem Os seus fundamentos Pautados Na verdade Da palavra de Deus Você pode começar A entrar por um caminho Onde você questiona tudo E o diabo Ele joga com a dúvida Quando ele derrubou Eva Ele veio com a dúvida Ele chegou diante dela E ela falou assim Olha Não pode comer E nem tocar E não foi isso Que Deus falou O que o satanás disse Não Tem dúvida aí E aí derrubou ela Pastor André Rapaz Ele falou assim Eu sou o caminho A verdade e a vida Ele disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu olho e vejo isso Recebo essa palavra Então eu entendo o seguinte Eu não posso andar No meu caminho Fazendo o discurso De Jesus De Jesus Para gerar a vida E eu não posso Falar No meu caminho A verdade dele Para gerar a vida Então eu tenho que estar No caminho dele Casado com a verdade dele Vai gerar a vida Então eu vejo que o evangelho Puro Simples Que se pega da cruz Do calvário É o evangelho Que você Nasce de novo E segue a Jesus Para fazer A vontade dele O que acontece hoje Isso é uma definição De Deus Para a gente Só um Só Deus Eu te fiz Imagem e semelhança De Cristo Você é uma nova criatura Quem te define Sou eu Você é feitura Para andar Nos caminhos Que eu pré-ordinei Que você andasse Efésios 2.10 Então quem está definindo É Deus Então é de cima Para a prerrogativa De Deus De salvar E de fazer Uma nova criatura O que acontece hoje As pessoas estão procurando Uma opção de coisas Estou com problema No casamento Aí eu vou lá Porque ali tem um trabalho Bom com os casais Pô, eu estou Cansado de igreja Aí eu vou para ali Que ali é melhor Não, eu vou Vou procurar uns surfistas Aí O que acontece Aí você encontra Num lugar Algo Que é próprio Para você Será que a gente Está falando O evangelho Mesmo Que transforma Quando você fala Vamos contextualizar O relativismo Não tem como Contextualizar O relativismo Porque a referência É Cristo Que transforma A sua vida Que agora Você não faz Mais a sua vontade Faz a vontade dele E quem faz a vontade dele Permanece para sempre Ponto final Fazer uma pergunta Para o Rafael Porque naquela hora Eu perguntei o seguinte Será que eu tenho Que sempre respeitar O relativista Aí o Rafael falou Depende Porque será que Existe casos Que eu vou ter que pegar Levar o hipoctógrafo Bom Quando a gente falou Sobre encontrar Com o relativista É bom que a gente Vai desenvolver O fruto do espírito Tem longaminidade Mancidão Domínio próprio E o amor Porque o problema Do relativista É que ele não tem Uma opinião Ele tem uma definição E esta é uma regra Que já é absoluta dele Absoluta dele Entendeu Ou seja É um relativismo Que você Ele não relativiza A própria relatividade dele Você pode discordar Da opinião Mas ai de quem externar Assim Poxa Isso está errado Eu já confrontei Algumas vezes Não com esse intuito Mas de pelo menos Não ser conivente Porque pecar por omissão Também é uma vergonha Isso meu irmão Porque tem a omissão Que também é pecado É o pecado por omissão Então o camarada Chegar e falar assim Não mas isso Não isso está errado Porque na Bíblia Está dizendo isso Isso aquilo Não mas também Eu falei Meu amigo Vamos abrir a Bíblia Ai o silêncio ecoou No momento Por que? Porque as pessoas pegam Aquilo que lhe convém Como o pastor falou muito bem As pessoas vão Como eu falei no começo Com o comita com aquilo Por exemplo Eu vou num grupo Que atende essa demanda de casal Ou daquela ali Está procurando um Deus Para te servir Não para você Seguir a Cristo Meu irmão Pega teu fardo Pega tua cruz e vaza Vai com Jesus meu irmão Isso vai Isso dá certo Agora se o cara relativizar a palavra Por exemplo Muito boa Se o cara relativizar a palavra Eu acho que não tem como discutir com ele Porque Crer na palavra É questão de fé Mas a palavra é muito simples É questão de fé Então não tem como discutir com uma pessoa que não crê Porque é questão de fé É questão de experiência De dom É um mistério que Deus dá a gente Que não é pela A palavra até é racional Ela é historicamente comprovada Cientificamente Muitas coisas são comprovadas Mas Para crer No absoluto da palavra É Deus mesmo Transformando e regenerando o ser humano A palavra é muito simples Só que as pessoas Elas querem coisas complicadas Elas pegam uma tese Que elas querem se identificar E elas querem defender uma tese Elas querem falar profunda De forma profunda Mas elas são rasas Eu fico com Jesus Que falava raso Mas ele era profundo Ele invertia totalmente Esse padrão que as pessoas querem Paulo mesmo ele fala Eu rogo aos irmãos Que não vos afasteis Da simplicidade que é o evangelho O evangelho ele é muito simples É muito simples Mas eles procuram base bíblica A pessoa quer defender o espiritismo Ele vai lá Acha o texto Onde Saúl foi na necromante E ele diz ali Não Que Saúl Samuel Apareceu para Saúl Ele vai pegando textos Que não são profundos E nem conclusivos E vai criando Indocrinários E vai criando A sua própria doutrina Ele quer defender O homossexualismo Ele vai dizer Que Jonas e Davi Eram homossexuais Então Ele vai assim Tentando criar Verdades Relativas Mas que na verdade Antes disso Dentro dele Havia um desejo Havia uma obra da carne E que ao invés dele combater Ele tenta buscar respaldo E ele quer mostrar na Bíblia Ou ele é contra Por exemplo Para uma mulher Falar na igreja Aí ele pega um versículo Do Novo Testamento Está aqui Era proibido As mulheres falarem Então se você pegar a Bíblia Assim Versículos isolados Você vai criar Essas verdades relativas Que na verdade São heresias Pegando o gancho Do pastor Benézio Ele falou Uma coisa interessante Sobre a interpretação Da palavra Que ela é simples É simples É fácil Eu não tenho que ficar provando Por A mais B Pela ciência Pela física quântica Mecânica quântica Que Deus existe Até porque se eu provar Pela ciência que Deus existe Eu mato a fé É uma questão simples Do crer Até teve um poeta Que diz o seguinte Diz que os poetas Turvam as águas Para tentarem ser profundos Às vezes as pessoas Querem ser tão profundos Na interpretação Soterológica Teológica Que elas acabam perdendo A essência principal Do evangelho Que é a simplicidade Amar a Deus O próximo É crer contra a esperança É viver E obedecer Então Esse é o caminho Acabar com a Relativismo Através Da fé Botar o pé Para fora do barco Crer Que nem um dia Um rapaz lá Dark Aqueles do rock and roll Chegou Perguntaram para ele lá O que é fé, meu irmão? Ele falou Fé Deus falou, está falado Deus falou, está falado Pronto, acabou Não questiona não Se Deus mandar sentar Nem procura a cadeira mesmo Cai no chão Senta e obedece Esse é o mistério Da nossa fé Muito bem Vamos para um break Um rápido intervalo Não sai não Antenados Volta já já Antenados Antenados A gente está de volta Ao som de Cristofar E um belo som Vale a pena você curtir Vai lá no YouTube O YouTube Eu comprar O CD Vale muito a pena Eu ouço muito Pastores Vamos lá Para mais uma perguntinha Qual a melhor forma De passar a verdade de Cristo Para um mundo Relativizado Prega o evangelho O que a gente estava falando Aqui no off Off é muito de Deus Off é de Deus Prega o evangelho Onde Deus Cruz Cristo Aguardar a sua volta Meu irmão Foge dos desejos Da mocidade Foge do pecado Busca a santificação Sem a qual ninguém verá Cristo E meu irmão Acredite É só isso Volte para o evangelho Continue Não abra a mão da verdade Porque às vezes Também tem isso O cara quer contextualizar O evangelho E se perde Na contextualização E acaba relativizando A própria verdade Fica tudo liberal Fica liberal De mais Ao ganhar Aquela turma ali Fica tudo Quer ver uma coisa Que a gente percebe muito As pessoas Enquanto tentarem Construir em seus reinos Vão dar com Digamos assim Com os burros Na água Meu irmão A palavra de Deus Fala buscar em primeiro lugar O reino Quer ver uma coisa O reino é de Deus Procura o reino dele Não o seu 1517 A estratégia de Lutero Ali Da solas Somente as escrituras Sempre foi essa estratégia Voltar para a Bíblia Voltar para as escrituras Em meio ao mundo relativo É palavra de Deus E viver É uma palavra Misturada Com a vida De testemunho Prático Porque Muita gente Eu mesmo demorei A aceitar a Cristo No caso Me converter Porque tinham pessoas Que se diziam evangélicas Amigos De curso E ele falava assim Vamos para a igreja Inclusive lá A gente vai para retiro Tem umas meninas A gente Até falava de prostituição Não Ele chegava ao ponto De dizer Atrair pela carne Tem uns momentos lá Que a gente Ele não usava a expressão Prostituição Mas era prostituição Que ele estava dizendo Então ele queria Me chamar Para servir a Deus Numa igreja evangélica Mas a vida Dessas pessoas Não correspondiam Com a palavra E nem com a própria Igreja evangélica Exatamente É um grupo Aí eu dizia o seguinte Para mim ser evangélico Como ele Eu prefiro não ser Aconteceu comigo isso também O cara me levou Para a igreja lá Falou assim Pô aqui tem muitas meninas Aí eu olhei um casal Eu vi uma menina Bonita com cara feia Eu falei Pô esse negócio aqui Esse lugar é para tudo Tá bom Vamos dar bem aqui É de Deus É de Deus Um cara feio Com a menina bonita Só aqui mesmo Na igreja Mas não é essa a motivação Que você tem para a igreja não Não é para arrumar Homem nem mulher Não é para ir buscar o Senhor Tem uma igreja Dita evangélica Que levou um casal No altar Com uma mulher Muito bonita Um homem feio Sabe por que ele conseguiu ela? Porque ele já Ofertava pela mulher Que ele queria se casar Olha aí Olha aí Braz Que loucura É complicado isso A mulher Foi paga No casal filóso O pastor Luiz Lima Como você falou Sobre evitar o relativismo Nesse meio O pastor Luiz Lima Falava que se fosse necessário Deixar de comer Se ele pudesse deixar de comer Para comer só a Bíblia Ele faria Meu irmão Bíblia Bíblia Resolve Ele disse o seguinte Ele foi olhar a biblioteca dele Ele pegou um livro lá Que era a Bíblia Ele pegou a Bíblia Ele abriu a primeira página Da Bíblia Viu um furo no meio dela Ele foi passando o furo Estava lá o furo Aí foi passando o meio Chegou no final Estava furada De ponta a ponta Quando ele viu Era uma traça Era uma tracinha Um bichinho Que tinha comido a Bíblia Ele disse que Levantou a Bíblia Senhor Faz de mim Como essa traça Para comer a tua palavra De Gênesis Apocalipse É a Bíblia O segredo Para vencer O relativismo É sempre As escrituras Tem uma canção Que é um clássico Que ela diz Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos E valores Conceitos e valores A gente tem muitos conceitos E preconceitos Mas a Bíblia Ela não te dá conceitos Ela te dá verdades fundamentais Fé é fundamento Fé é fundamento Se você não tem fé Você tem pensamento positivo Aí não é fundamento É afundamento O relativismo Ele só te leva A um sentimento Que pode até Levar a pessoa ao suicídio Que chama-se frustração Porque quando ele passa A vida inteira Defendendo algo Que não era a verdade Ele se sente frustrado E hoje a gente tem Muitas pessoas frustradas Dentro da igreja E a simplicidade Está na palavra de Deus Está ali diante dela A palavra de Deus Que nós estamos ali Ministrando a palavra E às vezes está frio Chove E as pessoas não querem ir E às vezes a palavra A palavra não está muito boa O pastor não dá uma inovada O pastor não vem diferente Ele não dá uma agitada no culto Não tem que mexer Tem que mexer aqui Tem que falar diferente Não A palavra de Deus é a mesma Porque o Senhor é o mesmo A Bíblia diz lá Eu, o Senhor não mudo E nós somos cobrados Como pastores Pastor, a gente quer uma inovação Queremos As pessoas estão muito interessadas Em estereótipo Interessante Eu não sou contra nada de legal Eu sou a favor De todo tipo de recurso Que a igreja pode investir Amém Mas só que Eu me converti num tempo Não tem tanto tempo assim Mas Sabe qual era O que tinha na igreja? Consagração Que normalmente era Sábado de 8 até meio dia Sinceramente Não tinha E Bíblia Consagração Era oração Bíblia e vigília Vigília Era isso E hoje Há uma pressão Dos pais Enfim A nossa igreja Não tem nada Para os jovens Você da Bíblia A palavra não é suficiente Não Você da Bíblia E oração Parece que não é o suficiente Interessante O doutor Saudoso Russell Shedd Ele sempre defendeu A pregação Expositiva Das escrituras Eu tenho feito isso Até nas escolas dominical A gente tem que pegar Livros da Bíblia E dado Versículo por versículo Porque É tentar Sabe Alimentar a igreja Com Bíblia É isso que eu acho O Evangelho O Evangelho é suficiente Por si próprio Expor a Bíblia Não precisa de mais nada Basta É interessante Que o Brás Tocou um assunto Importantíssimo Para a igreja Parece que o povo Não está considerando A Bíblia Como suficiente Cristo já não é mais suficiente Precisa de Cristo E mais alguma coisa Perto de Cristo Tudo perde valor Você precisa De um aditivo De uma substância Que some a Cristo Para Cristo ser suficiente Então não estão apresentando O Cristo da Bíblia Aquele que foi pregado No madeiro Diz-se tudo Essa é a verdade É outro Cristo Exatamente Estão apresentando Outro Cristo Porque a palavra Ela produz em nós Uma sede De Deus E essa sede De Deus Faz com que nós Nos tornemos sal As pessoas Elas tem que olhar Para nós E elas tem que ver Na nossa vida Um desejo de conhecer A Deus Porque a Bíblia diz Que você não pode Esconder uma cidade Edificada sobre um monte As pessoas vão ver As tuas obras As pessoas vão ver As tuas atitudes E as tuas atitudes Têm que te levar Para Deus E não para longe De Deus Sal esfregado Na carne Deixa um pontinho aqui A gente está falando Relativismo A gente coloca assim Como algo Que a gente tem que Fugir Ou resistir Isso mesmo Pau neles Mas a gente tem que Tomar um cuidado Está certo A gente tem que ser definido Tem que ter uma Essa postura Simples e clara A gente tem que ser claro A gente só não pode Tomar A gente tem que tomar Cuidado De fugir do relativismo E entrar no moralismo No legalismo Na outra extremidade Você tocou aí um ponto Do legalismo Do moralismo Da religiosidade Eu faço Deus tem que fazer Volta aí Como nós estamos falando aqui Nós estamos concordando com isso A centralidade de Cristo Ele não é Liberalismo Relativismo Ele ama Ele é uma bolha de amor Que aceita todo mundo Como todo mundo está E também ele não é O legalismo Não é o moralismo É o centro É o Jesus Que morreu E ressuscitou Foi o mediador De uma nova aliança Ele sofreu No nosso lugar A justiça Que nos justifica Que nos faz ser aceito Para um Deus santo E perfeito É a justiça dele Que me faz ser aceito Em Deus Lembrei de uma frase Do puritão Isso Boa graça Mas é pela fé Que eu recebo isso Se não A gente foge disso E começa a bater ali É Aí vira troca de farpa Eu não quero cair lá Então fico firme aqui Matando as pessoas Eu lembrei de uma frase Do puritano O puritano falou Uma frase interessantíssima Ele disse o seguinte Nada trago em minhas mãos Somente em tua cruz Eu me agarro Que é exatamente isso Tipo, eu não vou ser salvo Pelas minhas obras Pela minha moralidade Eu pratico a moral Porque é uma resposta Daquilo que me visitou Que me encheu Que me tocou Que me transformou Eu me certifico Então eu não posso confundir Cristo com Moisés Não é Obedeça a Cristo Para ser salvo É veja o que Cristo fez Para ser salvo Aí sim Obedeça Não para ser salvo Mas em resposta Em gratidão Em amor Em reflexo Dessa regeneração Que me regenerou E você não precisa brigar Você pode agir como Daniel Daniel ali na Babilônia Ele tinha as suas verdades Que na verdade eram verdades Princípios da palavra Que ele defendia Você vê ele conversando Até quando ele não queria Se alimentar Das iguarias Dali da mesa do rei Você vê a educação dele A maneira como ele fala Propõe Ele propõe De uma maneira educada E você vai ver Sadraque, Mesaque, Abednego também Eles não estão ali Botando o dedo Na cara do rei Dizendo Vocês vão ver só A gente vai morrer Mas a gente Não Ele está dizendo assim Com muita educação Seu rei A gente não vai se curvar Diante dessa imagem Vamos discutir E assim Morrendo Morrendo ou não Você é fiel Morrendo ou não Nós não vamos Nós não vamos E aí Interessante Deus entra ali E acaba aparecendo ali O quarto homem O próprio Deus E acaba vendo Um grande movimento Num reino Num império Por causa de um testemunho Que não precisou De agressão Não precisou De discursões Precisou de vida É o resultado Do relacionamento É muito bonito Quando as pessoas Conseguem Deixar Deus à vontade Eles disseram Se Deus quiser Ele vai nos livrar Se não quiser A gente vai morrer Mas a gente não abre mão De servir a Deus Eu preguei uma vez Pegando esse gancho aí Porque eu falei o seguinte Que o valor de uma causa Ele não é determinado Pelo benefício Que você recebe por ela Mas o valor de uma causa É determinado pelo preço Que você paga Em defesa dessa causa Então é o caso de Foram até o final Independente da consequência Se salvando Não salvou Livrando não Eu vou obedecer O meu Deus Agora se a Sadraque Mesaque e Abednego Nos tempos de hoje Iam falar o que? Não, você está com pouca fé Você orou menos Você O ciclo de rituais Necessários Para você entrar Ali na fornalha E a oferta daquilo E aquilo não Você não vai entrar O camarada Vai entrar na fornalha Dando três pulinhos Sabe? Gera-se rituais Que tornam O evangelho Relativista Maravilha Vamos para mais um break Um rápido intervalo O papo está sempre Muito abençoador Não sai daí não Tem mais um bloco Viu? Antenazos volta Já já Antenazos na geral Está de volta Para o quarto e último bloco Mais uma vez Esse reguezinho Abençoado André também gostava De reggae Era surfista Era surfista Deus parou Aposentou a parafina Aposentou a parafina Estou voltando Estou voltando Andar sobre as águas Eu venho aqui Fico inspirado Eita glória Maravilha Então pastores O papo hoje Foi maravilhoso Não tem mais esse bloco Mas vamos fazer então Um resumo Para que o nosso ouvinte Telespectador Possa terminar Esse programa Com aquela conclusão No coração Interpretando Da forma correta O que é o relativismo Vamos fazer um resumo Para que nossos irmãos Não venham a cometer Esse erro Como é que a gente pode Prevenir Nossos membros A igreja brasileira A não cometer O erro Do relativismo Que é tão latente Na nossa cultura Qual é o primeiro passo Que a pessoa Tem que fazer Eu vou dar minha dica aqui Primeiro passo É estudar a palavra Para conhecer O que é absoluto Para não cair No erro do relativismo Acho que Existem valores Que são imutáveis Estes são imutáveis Em valores relacionados A Cristo A quem ele é A quem nós servimos E qual é o nosso propósito A gente quando cristãos Entendemos De onde viemos Qual é o nosso propósito A quem encontra Nessa terra E o que está por vir Estes não tem nada De relativo A palavra de Deus É toda revelada De capa a capa Não se relativiza Ela O relativista Que talvez esteja Nos assistindo Já está com várias Na agulha Para poder Ponderar Aqueles que ainda estão Pensando nisso Querem entender Que tudo se busca Nas escrituras A gente quando fala De doutrina As doutrinas Estas são empasadas Naquilo que está escrito Na palavra De revelada A nossa base É a Bíblia Deus se revelou Nela A gente não precisa Ver revelações Shows Atipicidade No nosso cotidiano Porque Deus Já se revelou Está ali Claro que ele pode Se revelar Da maneira que ele quer Da forma que ele quer Quando ele quiser Mas ali é a nossa base Não foge dali O que Deus Há de se revelar Olha como é importante O conhecimento Conhecereis a verdade A verdade vos libertará O conhecimento É tão fundamental Que evita o cara Cometer esse relativismo Por exemplo Eu vejo muita gente Utilizando Mateus 6,33 Buscai primeiro O reino do céu A sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Aí o cara fala Todas as coisas Aí o cara acha Que se está na igreja Está buscando a Deus Deus tem que dar o carro Tem que dar a casa Tem que dar o casal Tem que dar tudo E nenhum mal vai acontecer Quando na verdade Se você conhecer o texto Ele vai dizer o que? As coisas básicas Para sobrevivência Que é comida e bebida Que era essa a preocupação Dos discípulos Após abandonar Todos os judeus Abandonaram o judaísmo Foram seguir Jesus Ficaram sem emprego E agora Jesus? Como é que eu vou? Quer ver um que tipicamente Não lê Bíblia Bota lá estampado Em tudo quanto é canto Como é que é? Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Vou deixar a Bíblia aberta No meio do carro A Bíblia toda amassada Toda queimada O cara com a Bíblia amassada Toda queimada Já viu que não estuda A gente não gosta De entrar em discussão Criticar ninguém Mas eu no carro Minha filha leu assim Passando perto de uma igreja Estava pare de sofrer E ela me perguntou Assim com toda sinceridade Pai, como é que é isso? O cristão ele para De sofrer mesmo? E eu tive que falar O que eu vou falar aqui Eu falei Filha, olha só O apóstolo Paulo Quando ele aceitou a Cristo Né? O que é que foi falado Para ali Para Ananias Ananias O que é que foi falado Para Ananias? Olha, ele vai ver O quanto convém Padecer pelo meu nome Ou seja, Paulo Quando aceita Cristo Totalmente contato O que é que é falado? Ele iria padecer E é a verdade Quando nós sofremos Em Cristo Não por pecado Por consequência do pecado É um sofrimento Como você vê Paulo apanhou Com Silas Mas eles estavam Por dentro Felizes Porque dizendo Nós não somos dignos De sofrer Pelo Senhor Esse parar de sofrer É uma heresia, né André? É muito grande Quem resolver Tomar a decisão De viver uma vida piedosa Vai ser perseguido Vai ser perseguido Vai ter que entrar Na contramão do mundo Na contramão Dos próprios anseios Da carne Que excede a todo entendimento Agora a paz A alegria Esperança viva Isso Uma esperança latente No nosso coração A paz é um estado de ser Não é circunstância Quando fala O não sofrer Não é circunstância Que o mundo não pode dar A vida é dura, curta e certa Essa semana mesmo O irmão lá na igreja Pai de família Trabalhador Jovem Honesto Homem de Deus Teve um câncer no sangue E morte cerebral E aí? Vai entender Pastores Adoem Aí num versículo desse Para de sofrer Se a pessoa está nessa igreja Desvia Não acredita mais em Deus Nada Porque Mas aí ainda Imbutar a condenação Porque a gente está em pecado E esse que é o grande problema Tem que ter uma resposta Uma explicação para isso É o pecado Ou é o diabo É o mundo caído É o mundo caído Fazendo um resumo O que você diria Fazendo um resumo Assim sobre Esse enfrentamento Com o relativismo Como é que a gente Deve combater E as armas Que a gente deve adquirir Para poder Ter uma vida saudável Diante de Deus Sem Cometer Esse relativismo Nas nossas pregações Nas nossas vidas Diária Prática As nossas armas Elas são espirituais Elas não são carnais O Senhor Ele nos chamou aqui Para nós vivermos a verdade Conhecermos a verdade O Salmo 119 Eu gosto muito Desse versículo Porque Ele Me ensina A fazer uma comparação Interessante A vida É uma longa viagem E o Salmo 119 Diz que Lâmpada para os meus pés É a tua palavra É o farol baixo Que faz com que eu não venha Tropeçar no que está Diante de mim E luz para o meu caminho É o farol alto Que vai te mostrar O que tem na tua frente E vai te ensinar A palavra de Deus Ela vai Ela vai Ela vai te ensinar A fugir Do mal Porque provérbios Fala que o prudente Vê o mal E se afasta dele O insensato Ele ignora E sofre as consequências É como nós falamos aqui A opinião aqui A visão é unânime É a palavra de Deus É a palavra de Deus É a verdade Anda na verdade Conhece a verdade João Doicerre diz Que aquele que diz estar nele Deve andar como ele andou E ele andou em verdade Maravilha Tem quatro minutinhos Um resuminho aqui Vamos começar aqui Rafael também Deixar sua colocação Para um resumo Prático Existencial Para o nosso irmão amigo Que está nos ouvindo aí Poder viver Bom O mundo jaz no maligno Jesus veio para que nós Temos vida E esta em abundância Hoje temos o relativismo Amanhã vai vir Outra questão Estão tentando desviar o caminho Que é o certo Que é o único Não existe outro meio Ninguém vai ao pai Senão por ele Porque ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Eu recomendo O amado Que está nos assistindo Que leia o livro de João Por exemplo Que é um livro Que não foi escrito Para romanos apenas Como são os evangelhos sinóticos Que ele vai ter Um entendimento melhor De quem é Cristo Que é aquele Que nós devemos servir Existem coisas Que a gente pode Ser relativos A física Lida com a relatividade Mas existem coisas Que são imutáveis Que não podem ser adulteradas Estas São até a volta de Cristo Inalteráveis Isso a gente não tem como Relativizar A gente não tem como Barganhar do pério A gente não tem como Barganhar com o mal Porque você está Com as trevas Você está no céu Então isso não pode Penetrar naquilo Que é absoluto Então procure nas escrituras E se você ver Que tem alguém A sua volta Tentando te persuadir Isso Ouse Tente contrariar ele E aí você vai ver Que são pessoas Geralmente rasas Que não estão abertas A um diálogo Ultimamente É uma coisa muito comum Que você vê nas redes sociais Quando a pessoa É contra a opinião Sabe o que a pessoa fala Eu te convido A vir conversar No meu programa E quem vai É porque a pessoa Está aberta ao diálogo Discutir ideias Que coisa linda Ainda mais Quando se trata de Bíblia Porque a gente Está discutindo Sobre Deus Sobre Cristo Sobre os profetas Coisa maravilhosa É interessante Brás que ele falou Sobre a verdade absoluta Não tem como Barganhar adultério Às vezes o cara Quer uma caidinha Daqui a pouco Eu me arrependo Irmão Não existe Bom adultério Boa caída Não tem essa Leia a Bíblia Leia a Bíblia Ore Adore o Senhor Louve o Senhor Essas quatro coisas Louvor Adoração Palavra e oração Foi o que eu aprendi Estou de pé Há 25 anos E o Senhor tem me sustentado Muito bom André também Daí Beijinho na flor Na Assembleia de Deus Beijinho na flor O que separa a gente Do relativismo E do absolutismo Da palavra de Deus São essas perguntas Quem sou eu Para onde eu vou O que eu estou fazendo aqui Qual é o meu destino Quem me define é Deus Eu creio que Deus Me fez a imagem Semelhança de Deus Eu creio que Deus Me fez a figura de Jesus Então Deus tem um propósito Na minha vida Isso muda todas as coisas Então lembre-se disso Deus Você não nasceu por acaso Você não se define Não é a vida que te define Deus te fez com um propósito Você é feitura de Cristo Deus tem um propósito Na sua vida Ama, adora Deus Está na igreja E Deus tem uma obra Para fazer na sua vida Maravilha Olha Hoje foi um nível Acho que a gente foi No terceiro céu Hoje aqui Maravilha Pastores Quero agradecer Muitíssimo a presença De vocês O papo foi muito bom Muito edificante Olha você que nos assiste Deus abençoe Como sempre Um beijo grande E até a próxima Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba, 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 manos arriba